O mestre está a casa a acabar, preciso de ir à rola da viária. O coisinho da borgaquinha já está borrachado, não sei dizer, tenho que pedir um novo. Minhas pulseiras e bocadinhas coisadas. Onde é que está o meu saco? Perdi o saco, olha. Perdi o saco. Perdi o saco. Não, mas não vai tão maluco. Eu compro, tens a mover boia. Perdi o saco. Obrigado.